Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse canal, filha, tem muita de cabo pra você crescer no seu Instagram, ganhar vários seguidores e ser uma blogueirona famosa. Então já vai logo se inscrevendo, já deixa logo o like nesse vídeo, entendeu? Já ativa logo o sininho das notificações, pra sempre que eu postar um vídeo novo, tu vai, ó, se é a primeira a saber, vai sair correndo pra esse canal, vai ficar logo sabendo das minhas dicas. E mais um vídeo top aqui pra te ensinar a ganhar seguidores no seu Instagram, gente. Fala sério, né? Fala aí se esse canal aqui é ou não é o teu canal favorito sobre dicas no Instagram, gente. Tem que ser! E a estratégia que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, ela funciona mais ou menos como o vídeo que eu já ensinei aqui sobre a estratégia de collabs no Instagram, né? Eu vou me aprofundar hoje nessa estratégia com vocês, que eu tenho certeza que se você fizer tudo direitinho, filha, não tem como dar errado, não tem como você não ganhar muitos seguidores no teu perfil aí. Se você ainda não assistiu o vídeo da Collab, né, o vídeo que eu ensino nessa estratégia, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo no box da descrição pra você assistir depois que esse vídeo aqui terminar. Mas eu basicamente te ensino aí a estratégia pra você ganhar seguidores no Instagram a partir das suas collabs, com outros influenciadores do mesmo nicho que você. E aí no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são esses conteúdos que você vai fazer a Collab com a pessoa. E é basicamente aí uma semana completa de conteúdo no teu Instagram pra você engajar muito, ganhar muitos seguidores, filha. Então, olha, se tu quer a estratégia mais mastigadinha aqui, mais destrinchada pra você do que... Acho que eu trago aqui, filha. Eu não conheço, só tem aqui mesmo. Então, ó, assiste esse vídeo até o final e já vai lá me seguir no Instagram também, arroba Meus e Bonito, porque tudo que tem de vídeo aqui, de conteúdo pra te ensinar, eu faço também em forma de posts no Instagram, reels super legais. Meus reels são muito legais. Lá no meu Instagram também tem story todos os dias pra gente engajar, ficar bem íntimos, bem amigos. Então vai lá me acompanhar no arroba Meus e é Bonito também. Então vamos lá, galera. Pra essa estratégia funcionar, você vai precisar, primeiro, de tudo na vida da face da terra do Instagram, é ter um nicho. Se você não tiver um nicho, a estratégia não vai funcionar, tá? Então tenha aí o seu nicho bem elaborado, bem definido, tá? O que é nicho, Ana? Nicho é o assunto principal do seu perfil, né? Sobre o que é o tema aí do seu perfil no seu Instagram. Por exemplo, no meu Instagram, o meu nicho é dicas de Instagram. Eu te ensino a crescer no seu Instagram e virar um blogueiro profissional. Esse é o meu nicho, tá? Se você ainda não encontrou o seu nicho, aqui no canal já tem vídeo te ensinando a você achar o seu nicho. Vou deixar ele linkado aqui embaixo, no box da descrição também, pra você assistir depois que esse vídeo acabar. E além de você ter um nicho, você também vai precisar já ter conteúdos bons no seu perfil. Não adianta você começar um perfil hoje, definir um nicho hoje e querer fazer essa estratégia se ainda não tem nenhum conteúdo no teu perfil pra engajar com as pessoas, tá? Então, primeiro de tudo, se você ainda não tiver nicho, ainda não tiver os seus conteúdos no seu perfil, pausa esse vídeo, vai assistir o vídeo do nicho. Vou deixar aqui também na descrição um vídeo que eu ensino sobre como você faz pra criar o melhor conteúdo da sua vida. Então, faz aí seus conteúdos, depois tu volta aqui pra você fazer a estratégia das colaborações. Porque pensa comigo, quem vai querer te seguir e te acompanhar e virar teu fã se nem conteúdo tu tem, né? Concorda comigo? Então, vamos primeiro criar um conteúdo, vamos primeiro ter um nicho, arrumar o perfil bonitinho pra que quando as pessoas cheguem no seu perfil, porque vai chegar um monte de gente, elas sintam vontade de te seguir, né? Não vai adiantar você atrair um monte de gente pro seu perfil se elas não forem te seguir. E aí, depois que você já tiver o seu nicho bonitinho, já tiver os seus conteúdos direitinho no teu perfil, você precisa escolher um influenciador aí no mesmo nicho que você e de preferência também que tenha mais ou menos o mesmo número de seguidores que você pra você seguir a pessoa, né? Conversar com a pessoa, conhecer a pessoa e convidar lá para uma colab com você no seu perfil. O ideal, cara, é que você encontre alguém, né? Que você pesquise aí por influenciadores, que você se identifique, que você ache o conteúdo bom, que você ache que a pessoa vai crescer, que ela é incrível igual você, entendeu? Que você goste do conteúdo e não pegar alguém só por pegar, assim. Tem que ser alguém que você se identifique pra que vocês sejam aí colaboradores de conteúdo no Instagram juntos, pra que vocês dois cresçam juntos, gente. Se você não tiver conseguindo encontrar ninguém, nem pensar em alguém pra fazer essa colada com você, você pode ir lá nas hashtags do Instagram, digita lá uma hashtag do seu nicho. Tipo assim, se o teu nicho for dicas pra cabelo, você pode colocar hashtag cabelo loiro, cabelo, enfim, qual que for o seu conteúdo pra você ver aí quais são os conteúdos que já tem no Instagram sobre esse assunto. Aí o que tu faz? Tu viu lá qual que você gosta? Escolhe alguém, chama alguém, segue, vira amiga da pessoa pra você convidar pra fazer uma colab, tá bom? E a ideia desse vídeo, gente, a ideia dessa estratégia é você fazer uma semana direta aí com a pessoa sem parar, só de conteúdos, vocês dois juntos, tá? Então, ó, pega papel e caneta aí, vamos se preparar, pega alguma coisa pra você anotar, porque eu vou te passar aqui o que você vai fazer de segunda a sexta com a pessoa, tá? O ideal é que você organize isso, conte isso pra pessoa, se quiser envia esse vídeo pra pessoa também pra ela entender qual que é a estratégia que você vai fazer junto com ela, né? Já clica aqui pra compartilhar, enviar o vídeo pra pessoa, né? Chama ela no WhatsApp, sei lá, dá um jeito de falar com a pessoa. E aí já pega aí papel e caneta pra você anotar que eu vou te passar aqui agora, anotei aqui no meu iPad, as dicas, né, que você vai dar durante a semana aí de conteúdo com a pessoa no teu perfil, tá? Vamos lá. Na segunda-feira, vocês vão fazer um post em conjunto, dica de post em conjunto. Como isso funciona, gente? Nisso de vocês é, sei lá, dica de moda, né? Digamos que vocês deem dicas de moda no Instagram. Vocês vão pegar oito dicas pra se vestir no inverno, né? Já que estamos no inverno, né? Não sei. Vim ter que aguardar minha cabeça. Oito dicas pra se vestir melhor no inverno. Vai colocar quatro dicas no seu perfil e quatro dicas no perfil da pessoa que você tá fazendo essa collab, tá? Por quê? Você vai fazer um carrossel com as quatro dicas na última foto do carrossel. Você vai falar, quer ver as outras quatro? Vai lá no perfil de fulana ver essa dica. E a pessoa vai fazer a mesma coisa no perfil dela. Quatro dicas pra se vestir melhor no inverno. Na última foto do carrossel, ela vai botar, quer ver, as outras quatro? Vai lá no perfil de ciclana ver as outras quatro dicas. Você não tá pedindo pra ninguém te seguir. Você só tá falando que se quiser ver o restante, vai lá no seu perfil ver. E aí, qual que é a estratégia? A pessoa vai lá no seu perfil ver o restante das dicas, vai ver que tem um monte de dica boa, que seu perfil é top, porque se ela gosta do conteúdo da pessoa que você tá fazendo essa collab, se tem o mesmo nicho que o seu, ela vai pro seu perfil ver o restante das dicas, vai ver que seu conteúdo é muito bom, que seu nicho é incrível igual o da pessoa e vai querer te seguir, cara. Não precisa nem pedir pra seguir que ela vai querer te seguir, você tá me entendendo? Aí, isso na segunda, tá? Terça-feira, o que vocês vão fazer? Terça, vocês vão remixar um reels uma da outra. O ideal seria que vocês fizessem um reels juntas, tá? Mas como a gente tá na época da pandemia e tal, não é legal ficar se juntando, eu recomendo que você remix um reels dela, né? Sobre o nicho dela e ela remix um reels seus, também, né? Do nicho de vocês. E aí, esse remix, ele pode ser tanto de react, né? Você reagindo ao reels que ela fez ou pode ser um reels colaborativo mesmo, de remix colaborativo mesmo. Ou pode ser um reels comentando sobre o reels que ela fez, enfim. Usa sua imaginação pra fazer um remix aí do reels da pessoa. Aí você faz no seu perfil sobre o reels dela, ela faz no perfil dela sobre o seu reels. Pronto, mais uma divulgação aí na terça-feira. Quarta-feira é o dia mais fácil, vocês só vão aparecer no story indicando o perfil uma da outra. Qual que é a estratégia? Você vai aparecer no seu story, dar o seu bom dia na quarta-feira e vai falar, gente, vocês estão vendo que eu tô fazendo um monte de conteúdo legal com fulana, com o arroba fulana, deixou o arroba dela. Gente, eu descobri esse perfil esses dias, é um perfil muito legal. Recomenda, né, esse perfil pras pessoas. Você vai falar, muito legal o perfil dela, eu super recomendo que vocês vão lá seguir. Se você gosta do meu conteúdo, você também vai gostar do conteúdo dela, porque o conteúdo dela é muito bom. Enfim, recomenda o perfil da pessoa e faça com que a pessoa faça o mesmo pra você, que ela também comece o dia aí nos stories te recomendando. Gente, tem que ser uma recomendação boa, não adianta você só repostar alguma coisa ou só tipo, ai, segue ela. Não, é elogiar mesmo, sabe, fazer aí, vender o peixe da pessoa no teu story, pra que funcione, pra que a pessoa sinta vontade de clicar lá no arroba dela e ir lá seguir ela também, senão não vai funcionar. Quinta-feira, eu recomendo que vocês façam outro post colaborativo de oito dicas. Se não tiver oito dicas, façam de quatro dicas, aí dois no seu perfil, dois no perfil dela. Se você puder fazer mais, dez dicas, né, cinco no seu perfil, cinco no perfil dela, melhor, né? Quanto mais conteúdo você puder fazer, melhor. Então, quinta-feira vai repetir a estratégia de segunda-feira também com post colaborativo de dicas no feed. E na sexta-feira, pra fechar com chave de ouro, vocês vão fazer uma live juntas, gente. Sensacional. Só que, essa live precisa ter um tema específico do nicho de vocês, tá? Não é só pra fazer uma live aí conversando sobre coisas aleatórias, não é isso. Você tem que ter um tema específico sobre o nicho de vocês pra que as pessoas sintam vontade de assistir essa live, tá? Então, se o nicho de vocês, de novo, for sobre moda, vocês podem fazer uma live sobre como, sei lá, como usar a jaqueta de forma estratégica, sei lá, tô inventando aqui, gente, não entendo de moda. Mas, você tem que ter um tema específico pra tua live pra que as pessoas sintam vontade de ir lá assistir. E o ideal é que você já comece a semana lá na segunda-feira comentando com as pessoas que sexta-feira tem live. Então, segunda-feira, vai, gente, olha só, sexta-feira eu vou fazer uma live super especial com um convidado super especial pra já ir gerando expectativa nas pessoas pra que sexta-feira as pessoas não façam nada e fiquem esperando a live de vocês pra poder ter gente pra poder assistir, tá bom? Vai por mim, que você vai tratar de dar muito certo. Gente, se você fizer essa uma semana direta de conteúdo com a pessoa sem falhar, já é o suficiente pra audiência dela conhecer você e a sua audiência conhecer ela e vocês duas trocarem indicações e trocarem seus seguidores, né? Não tem problema dos seus seguidores irem lá acompanhar ela nem dos seus seguidores acompanhar você porque os seus seguidores não vão deixar de te acompanhar pra acompanhar ela. As pessoas gostam de descobrir cada vez mais perfis. Eu duvido que você no seu dia aí da sua vida você só assista o story de uma pessoa. Não, você assiste o story de várias pessoas. Então, tudo bem se você recomendar outros perfis do mesmo nicho que você porque aí as pessoas vão assistir os seus stories você vai acompanhar o seu conteúdo e o conteúdo dela também. Então, isso é muito legal. Gente, dá muito certo. É uma semana só e você vai ganhar vários seguidores, tá? Independente se a pessoa tem poucos seguidores ou não, você tem que se basear aí no engajamento dela, se ela tem bastante curtida nas fotos e tal pra poder você saber que ela tem realmente seguidores reais que vão querer colaborar e ir lá te seguir também, tá? Então, fica de olho nisso, gente. Dá muito certo. Faz e me conta lá no Instagram depois se funciona pra você ou não. lembrando que se você sente que o teu Instagram tá estagnado aí, tá borocochou, tu não consegue sair do mesmo número de seguidores, vem fazer mentoria comigo, na minha mentoria eu pego na tua mão e te ensino aí todo o caminho que você precisa seguir pra que o seu perfil de fato aconteça, tá bom? Tem link na minha mentoria aqui embaixo no box da descrição pra você conhecer. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, não deixe de mostrar esse vídeo pra pessoa que você vai fazer a sua collab pra que ela entenda também como é que vai funcionar essa estratégia pra que não haja um problema, né? De você fazer tudo direitinho e ela ficar aí molengando com o conteúdo te prejudicando. Tem que estar bem alinhado aos dois pra não dar problema, tá bom? Confio em vocês, hein? Já se inscreve aí no canal, já compartilha esse vídeo com os outros, já deixa o like pra mim e até amanhã.